A camisa branca que trago a escondida Só usei na noite que te encontrei Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que te abracei Por ti foi tirada com tanto carinho E no lugar dela eu senti teu calor Por nós esquecida ficou num cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo que foi teu a teus Agora me deito e o sono não vem Pensando no corpo que me pertenceu E beijo a camisa porque nela tem Resto de batom e do perfume teu Paixão e saudade me enche de dor Porque nunca mais eu tive este gosto E com a camisa que viu nosso amor Enxugo perando que molha meu rosto Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos teus Olhando a camisa e no colarinho Sinal de um beijo que foi teu a teus Sinal de um beijo que foi teu a teus Eu fiz promessa para que teus Deus mandasse chuva Pra crescer a minha rosa E vingar a criação Pois veio a seca e matou meu cafezal Matou todo meu arroz e secou meu algodão Nessa colheita Meu carro ficou parado Minha boia da carreira Quase morre sem bastar Eu fiz promessa E o primeiro pingo d'água Eu molhava a flor da santa Que estava em frente ao altar Eu esperei uma semana Um mês inteiro A roça estava tão seca Dava pena a gente ver Olhava ao céu Cada nuvem que passava Eu da santa me lembrava Pra promessa não esquecer Em pouco tempo A roça ficou viçosa A criação já bastava Floresceu meu cafezal Fui na capela E levei três pingos d'água Um foi o pingo da chuva Dois caiu do meu olhar Lá no alto da montanha Lá no alto da montanha Numa casa bem estranha Toda feita de saber Parei uma noite o cavalo Por causa de dois estalos Que ouvi lá dentro bater Apiei com muito jeito Ouvi um gemido perfeito E uma voz cheia de dor Dizendo Você, Tereza, descansa Jurei de fazer vingança Por causa do meu amor Pela réstia da janela Por uma luzinha amarela De um lampião quase apagando Vi uma cabocla no chão E um cabra tinha na mão Uma arma alumiando Virei meu cavalo a galope Risquei de espor e chicote E sangrei a anca do tal Desci a montanha abaixo Galopeando meu macho E o seu doutor fui chamar Voltamos lá pra montanha E naquela casinha estranha Eu e mais seu doutor Vimos um cabra assustado Que chamando nós dois pro lado A sua história contou Há tempo fiz um ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali o nosso ninho Bem longe deste lugar No alto lado da montanha Perto da luz no luar Vivi um ano feliz Sem nunca isto esperar E muito tempo passou Pensando ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis Pus meu sonho nesse olhar Paguei caro meu amor Por causa de outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alazão Arriei E ela fui procurar Agora já me vinguei É este o fim de um amor Esta cabocla matei É a minha história Doutor Eu sei de gente Que anda aqui na redondeza Rindo da minha tristeza E do meu triste padecer Gente que sabe A vida feliz que eu tive Sabe até onde ela vive E não querem me dizer Mas se eu soubesse Eu não ia condenar Só queria perguntar Por que foi que ela me deixou Nossa morada Que vivíamos tão bem Só por causa de outro alguém Maria me abandonou Gente malvada Por despeito ou por maldade Pra aumentar mais a saudade E pra mais me castigar Passa na rua Passa na rua Quando me vê na janela Me pergunta sempre dela E se ela vai voltar E essa gente Que invejava o meu amor Pra sorrir da minha dor Veja o que fizeram dia Pois escreveram com carvão Na minha porta Seu amor nunca mais volta Esqueça a tua Maria Meu filho Vem cá Corre Vem sentar aqui comigo Sou teu pai Sou teu amigo Quero te aconselhar Olhe na parede Aquele prego ali pregado Ele sabe o meu passado Mas eu quero te contar Naquele prego Eu já pendurei meu laço O arreio do Picasso Cavalo de estimação E um par de esporas E um par de esporas Que custou muito dinheiro E o chapéu de boiadeiro Que eu lhe dava no sertão Naquele prego Pendurei muito gansaço Muito suor do mormaço E poeira do estradão E quantas vezes Minha amada Pendurei Sentimentos Eu guardei Pra não magoar Teu coração De agora em diante Vou tirar dele meu laço O arreio do Picasso O arreio do Picasso E as esporas Vou guardar Naquele prego Pendurei uma sacola Cheia de livros da escola E vontade de estudar Quando amanhã Você estiver aqui sentado Lembrando o nosso passado Olhando o prego Pioneiro Quero que seja Um doutor bem afamado E diga sempre em alto grado Sou filho de um boiadeiro Eu fiz promessa Pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha rosa E vingar a criação Pois veio a seca E matou meu cafezal Matou todo meu arroz E secou meu algodão Nessa colheita Meu carro ficou parado Minha boia da carreira Quase morre sem bastar Eu fiz promessa Eu fiz promessa E o primeiro pingo d'água Eu molhava a flor da santa E estava em frente o altar Eu esperei uma semana Uma semana, um mês inteiro A roça estava tão seca Dava pena a gente ver Olhava o céu Cada nuvem que passava Eu da santa me lembrava Pra promessa não esquecer Em pouco tempo A roça ficou viçosa A criação já bastava Floresceu meu cafezal Fui na capela E levei três pingos d'água Um foi o pingo da chuva Dois caiu do meu olhar Lá no alto da montanha Lá no alto da montanha Numa casa bem estranha Toda feita de saber Parei uma noite o cavalo Por causa de dois estalos Que ouvi lá dentro bater Apiei com muito jeito Ouvi um gemido perfeito E uma voz cheia de dor Dizendo Você, Tereza, descansa Jurei de fazer vingança Por causa do meu amor Pela réstia da janela Por uma luzinha amarela De um lampião quase apagando Vi uma cabocla no chão E um cabra tinha na mão Uma arma alumiando Virei meu cavalo a galope Risquei de esporte e chicote E sangrei a anca do tal Desci a montanha abaixo Galopeando meu macho E o seu doutor fui chamar Voltamos lá pra montanha E naquela casinha estranha Eu e mais seu doutor Vimos um cabra assustado Que chamou